Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o governo José Sarney. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? José Sarney de Araújo Costa. Ele nasceu no Maranhão e assumiu a presidência no ano de 1985 e permaneceu até 1990. Um dos pontos mais importantes que a gente tem que lembrar em relação ao Sarney é que ele foi o primeiro presidente civil a assumir o Brasil após a ditadura militar. Mas vamos lá, gente. Vamos só lembrar de alguns pontos? Quando ele assume como presidente, é importante a gente lembrar que ele era vice do Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves acabou morrendo, não tomou posse, tá? E é por isso que o Sarney ocupa esse cargo em 1985. Ele assume porque ele era vice do Tancredo Neves. Outra informação muito importante. Apesar dele ser o primeiro presidente civil pós-ditadura, ele não foi eleito pelo voto direto, tá? A eleição dele foi indireta. A chegada do Sarney, gente, na presidência foi cercada por desconfianças. Até porque, durante a ditadura militar, ele havia sido um político que tinha apoiado a ditadura. Ele chegou a se filiar no PDS, né? Que era um partido dissidente do antigo Arena, que era o partido do governo militar. Tanto é, né? Que muitas pessoas falavam, o povo não esquece, Sarney é PDS. Então, você pode imaginar que ele teria dificuldades pra governar. Até porque era um momento muito delicado da história. Era um processo de redemocratização depois de 21 anos de ditadura militar. Ah, você quer conhecer mais sobre a história da ditadura militar? É só você clicar aqui. Ah, gente, como eu mencionei, o Sarney, né? Ele não foi eleito de forma direta, né? E aí, lembrando que entre 1983 e 1984, até aconteceu um movimento nacional pedindo as eleições diretas pra presidente, que foi o Direta Já. Inclusive, quer conhecer mais sobre esse movimento, é só você clicar aqui, tá? Inclusive, existia, né, também uma frase que se falava muito na época. Sarney não dá direta já. Há três pontos importantes que marcaram o governo do Sarney, gente. Primeiro ponto, transição para a democracia. Foi o governo que vai marcar esse processo de transição. Segundo ponto, crise econômica e hiperinflação, tá? A situação econômica do Brasil era muito grave, muito difícil nesse momento. E um terceiro ponto, tá, gente? Foi no governo Sarney que foi promulgada a Constituição Federal de 1988, apelidada de cidadã e que tá vigente até hoje no Brasil. Então, olha lá, transição para a democracia, ponto importante de Sarney. Segundo ponto, crise econômica e hiperinflação. E o terceiro ponto, promulgação da Constituição de 1988. Bom, e eu já falei pra vocês que o cenário econômico era muito grave. Gente, e o Sarney, ele fracassou na recuperação econômica, tá? Nós saímos do regime da ditadura militar num quadro de inflação muito alto, né, o que a gente chama de hiperinflação. E aí, ele não vai conseguir solucionar esse problema. Só pra vocês terem uma ideia, foram quatro ministros da Fazenda, que nós tivemos só no governo Sarney. Sem contar os quatro planos econômicos que foram criados durante o seu governo e nenhum teve sucesso. Bom, gente, o primeiro plano aqui que a gente tem que lembrar é o plano cruzado 1 ou plano de estabilização econômica, tá? Ele foi lançado em 1986 e ele tem três pontos importantes, tá? Moeda cruzado. Segundo ponto importante, congelamento de preços e congelamento de salários. Você sabe uma informação muito interessante em relação ao plano cruzado 1, né? Por ele ter estabelecido congelamento de preços, o consumidor brasileiro, o próprio consumidor brasileiro, ele começou a se tornar um fiscal desses preços congelados. E aí surgiu uma expressão na época, fiscais do Sarney, que era, né, o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro, fiscalizando ali o comércio varejista no Brasil. Bom, gente, e uma coisa que a gente tem que lembrar, o plano cruzado 1, né, por todas essas medidas que vai adotar, vai acabar contribuindo para uma crise do desabastecimento. Muitos produtos vão acabar nos supermercados do Brasil, né? Você pode até procurar aí algumas fotos dessa época na própria internet, você vai encontrar lá as prateleiras dos supermercados vazias. E é por isso que esse plano não vai dar certo. Tanto é que vai vir o plano cruzado 2, gente, em 1986 também. E o plano cruzado 2, ele faz o quê? Descongela os preços. E quando esses preços são descongelados, eles vão, obviamente, para as alturas. Como vocês perceberam, o plano cruzado 1 não deu certo, o plano cruzado 2 também não. Em 1987, o ministro Bresser lançou o plano Bresser para tentar conter a inflação. Também não deu certo, tá, gente? E aí nós vamos ter um quarto plano econômico, que é o plano verão, tá? O plano verão, inclusive, vai trocar a moeda do Brasil de novo para o cruzado novo. Não é à toa que a década de 1980 no Brasil ficou conhecida como década perdida, né? Por quê? Gente, descontrole inflacional. É o que a gente chama de hiperinflação, né? Eu já comentei isso com vocês aqui. Altos índices de desemprego, tá? Uma situação econômica muito grave. Nenhum plano que foi criado deu certo, né? A gente, inclusive, acabou de falar de quatro. No campo político, a década de 80 também não foi legal, né? Mesmo com a pressão do movimento Diretas Já, o primeiro presidente civil pós-ditadura, que é o Sarney, né? Foi eleito de forma indireta, ou seja, a década de 80, de fato, marcou de maneira muito trágica a história do Brasil. Bom, gente, mas um dos momentos mais marcantes do governo Sarney, né? Foi a promulgação da Constituição de 1988, né? Era a primeira Constituição que estava sendo elaborada pós-ditadura, né? E era uma Constituição democrática. Ela marcou ali o compromisso, essa transição para a democracia. E os trabalhos da Constituição de 1988 começaram em 1987, quando, né, foi aberta a Assembleia Constituinte. Foi aí quase um pouco mais de um ano, né, trabalhando nesse projeto constitucional. E a elaboração dessa Constituição, gente, contou com nomes importantes da história da política brasileira, né? O nome de Ulisses Guimarães, que era muito conhecido na época, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Mário Covas e o Plinarruda. Grupos defensores das pautas das minorias fizeram pressão em relação à Constituinte, né? Principalmente pressionando ali que essa nova Constituição fizesse leis mais justas, mais democráticas, mais inclusivas. E eu quero destacar a atuação, né, de representantes do movimento negro, movimento das mulheres e, é claro, o movimento dos indígenas. Bom, gente, e assim, essa elaboração de uma nova Constituição para o Brasil pós-ditadura, ela foi conturbada, tá? Nós tivemos ali vários confrontos entre o próprio presidente Sarney e a Assembleia Constituinte, entre representantes da Constituinte, os interesses da elite, os interesses da elite, os interesses do povo. Inclusive, a elite ficou, né, bem temerosa ali nos processos da Assembleia em relação à realização de uma reforma agrária que nunca aconteceu. Outro momento muito marcante relacionado à elaboração da Constituição de 1988 foi o discurso de protesto de uma liderança indígena muito conhecida, né, do Ailton Krenak. Bom, mas essa Constituição, gente, ela tem muitos pontos positivos, inclusive avanço nas questões dos direitos sociais. E não é à toa que ela foi apelidada aí de Constituição Cidadã. Bom, a Constituição ficou pronta no segundo semestre de 1988, né, lembrando que os trabalhos da Assembleia Constituinte foram presididos pelo Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara na época, tá? E aí eu quero ler, gente, uma fala aqui, né, que ele proferiu no dia da promulgação da Constituição. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Bom, gente, e aí no final de 1989, Sarney era muito impopular, tá? Como eu disse a vocês, nenhum plano econômico deu certo. Logo já começam a aparecer denúncias relacionadas à corrupção e à imagem dele. Enfim, né, a transição da década de 1980 para a década de 1990 foi muito difícil, tá? Tanto é que ele não vai conseguir apoiar um sucessor. Em 1989, nós vamos ter as primeiras eleições diretas para presidente. E essas eleições vão ser aí vencidas por Fernando Collor de Mello. E aí lembrando, gente, que Fernando Collor de Mello, ele foi o primeiro presidente civil eleito de forma direta pós-ditadura. E ele vai assumir o Collor no ano de 1990. Bom, gente, essas são as principais características ligadas ao governo José Sarney. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui, acesse os links na descrição e compartilhe essa aula com seus amigos. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!